Aqui ó, ó, não foge, tá? Tá aqui ó, tá? Tá na primeira aqui, tá? Usa sempre essa daqui ó, se eu usar essa aqui, ela vai dar uma escapadinha, então usa sempre essa aqui ó, eu vou mexer aqui ó, vou desligar ela, é bom fazer isso com ela desligada, pra não ter problema, ó, tá no primeiro aqui, tá? Ó, não tá engatado, tá vendo? É isso que eu tô falando, ó, ó lá, engatou, desceu um pouquinho aqui ó, tá mais, entendeu? Ó, voltou aqui, você viu que voltou, né? E agora ó, vou rodar aqui com a mão, ó. Tá? Só pra você entender aí. Ó, vou soltar aqui ó, ó, ela vai botar sozinho, tá? Aí voltou, tá vendo? Aí agora dá pra usar, tá? É um tipo um semi-automático.